Pela rua Antônio Jorge Filho ainda é possível ver os rastros do crime. A vizinhança acordou assustada com os tiros. A vítima, Daniel Luiz Rodrigues Silva, de 25 anos, foi atingido no tórax e no braço direito. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem estava nessa padaria que fica aqui no bairro residencial Barreiro. Todas as manhãs ele passava por aqui antes de ir trabalhar. Só que nessa manhã foi diferente. Ao sair aqui do estabelecimento, ele foi surpreendido pelo atirador que estava em uma motocicleta. Por volta das 6h10 da manhã, o moço chegou, estacionou o carro e veio me comprar. Aí comprou leite, comprou pão de queijo, café e saiu. Não saí, na hora que ele estava me pagando, passou uma moto e parou do outro lado. Vani se conta que pensou que o piloto da moto fosse um cliente, que estava esperando Daniel sair da panificadora para entrar, já que o atendimento está restrito durante a pandemia. Sentei para olhar, para verificar se estava tudo bem com a minha maquininha de passar cartão e vi só o volto das pernas dele passando pela porta e indo para o lado do carro. Aí, esperando o cliente vir e entrar, aí os dois estavam conversando. Conversou até baixo, porque eu aqui de dentro não ouvi. A hora que eu ouvi, já foi um disparo, o barulho do tiro. Segundo informações de testemunhas, o suspeito fugiu na moto de cor prata. O SAMU foi até o local, mas não havia nada a ser feito. A polícia chegou, foi em isolamento, aí passou um pouco, veio um irmão dela aí, e eu queria tocar nele, a polícia falou com ele que não podia, que não podia tocar, que tinha que fazer a perícia. Aí ele saiu, também ficou mais longe. Estou desesperado, que todo mundo fica desesperado num momento desse. A empresária disse que ficou muito assustada e nem conseguiu mais trabalhar. Segundo ela, a região é tranquila e nunca havia presenciado nada parecido. O bairro é tranquilo, nunca sobe nem de briga, porque dirá de tiro. Daniel era conhecido na cidade como gordinho. Ele já tinha passagens pela polícia. Praticamente todos os dias, o jovem ia até a padaria comprar leite para a filha e para tomar o café da manhã antes de seguir para o seu trabalho. Minutos antes de morrer, ele comprou dois pães de queijo, uma xícara de café e o leite da criança. Ele nem chegou a comer. Ele tomou um golinho do café e deu uma mordida no pão de queijo. E ele entrou no carro. Aí o outro moço foi lá e atirou, e ele nem chegou a comer. E o outro moço foi lá e atirou, e ele não chegou a comer.